A distância é o que me faz esquecer Todo esse tempo que eu fiquei sem você A solidão que me deixou assim Esti sozinho, sem você, perto de mim Todo esse tempo que eu fiquei sem você Sigo calado, sofrendo assim Por que não sei? Sempre que eu me se afastou de mim Você se foi e me deixou assim Por que não sei? Sigo calado, eu sigo carente Com o peito ferido e a alma descontente Sigo sozinho, eu sigo feliz Só não sei por que você não quis Ficar perto de mim A distância é o que me faz esquecer Todo esse tempo que eu fiquei sem você A solidão que me deixou assim Esti sozinho, sem você, perto de mim Agora eu quero seguir minha vida Só leva comigo essa grande ferida Que você deixou em mim Agora eu quero seguir meu caminho Vou seguir em frente, mesmo assim sozinho Se você junto de mim 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 Agora eu vou seguir assim Dizemos no神 Agora eu vou pegar meu bios Se você junto de mim E se você junto de mim Se você junto de mim